Música Hey baby, tudo bom? No vídeo de hoje eu vim responder uma tag para falar um pouquinho mais sobre mim. Esse vídeo é uma participação com o grupo das meninas do Collab Alternativo. Todas elas que gravaram o mesmo vídeo, a mesma tag, vão estar listadas aqui embaixo. Para vocês também estarem conhecendo o canal e visualizando as respostas delas, ok? Então, ó, o link vai estar ali embaixo. Antes de começar esse vídeo, antes de começar a responder e vocês me conhecerem um pouquinho mais. Eu peço para vocês me seguirem no meu Instagram, arroba roqueira e vaidosa. Porque lá você vai saber muito mais sobre o meu estilo, como é que eu sou, o meu jeito meio doido de ser. Então, se você curtir aqui o vídeo, passa lá no Instagram e me segue e conversa comigo por lá, tá bom? Então, vamos lá, vou começar a pergunta. Pergunta número 1, como eu classifico o meu estilo? Bem, eu acho que o meu estilo é uma coisa bem eu, né? É um estilo rock'n'roll. É um pouco misturado com tudo que tem no rock, porque eu sou uma pessoa que gosta de tudo. Então, um pouquinho de tudo. Meu estilo seria cadinho do rock. Vamos assim dizer. Número 2, eu tenho alguma influência ao meu estilo? E quem me influenciou? Não, eu não tenho nenhuma influência. É uma coisa que eu, desde novinha, fui conhecendo, fui fazendo, coisas que eu gostava. Então, assim, influência, influência, eu não tenho nenhuma. Eu tenho uma inspiração, claro. Eu tenho uma inspiração que foi alguém que eu olhei e falei, Oh, meu Deus do céu, eu quero esse cabelo pra mim. Que eu acho maravilhosa. Que é... Quem? 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 Vocês sabem, todo mundo sabe, gente. É o Vira. Eu sou apaixonada pelo Vira. E... Ela me inspira, sabe? Me inspira, mas não a ser igual a ela, assim, exatamente o mesmo roupa, o mesmo modelito, não. Ela me inspira em ser quem eu sou e acreditar em mim. Pra que eu realize os meus sonhos. É isso que ela me inspira e muito. Número três. Uma peça que eu não pode faltar no meu guarda-roupa. Muito fácil. Roupa preta. Preta, 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 preta. Não pode faltar. Quatro. Uma peça no guarda-roupa que eu não usaria. Bem, eu não tenho nenhuma peça no meu guarda-roupa que eu não usaria, porque se eu não uso, eu não compro. Sou bem assim. Mas uma coisa que eu não usaria é aqueles shortinhos que é bem enfiado na bunda, que fica metade da culpa pra fora. Nada contra quem use. Sua vida, seu jeito, tem nada a ver com isso. Mas eu, a pitua aqui, não usaria. Não é uma coisa que eu me sinto confortável em usar. Porque eu ia ficar com metade da bunda do lado de fora e eu acho que ia ser incomoditativo pra mim aquela coisa entrando. Enfim, eu não curto. O que eu gostaria de ver mais no mercado nacional? Bem, depois da Anitta, não muita coisa. Porque hoje você encontra muito mais roupas do estilo alternativo, rock, do estilo que eu gosto. Devido a essa doideira que ela fez de ser a princesinha do funk, roqueira do funk. Sei lá, essa porra aí que eu também não quero saber. Enfim, então assim, hoje é muito mais fácil você ir em marcas de roupas conhecidas e encontrar alguma coisa no estilo rock e roll. Mas eu acho que ainda falta uma pitada do verdadeiro estilo gótico. Eu acho. Só acho. Falta um pouco mais, sabe? Um pouco mais de pegada gótica mesmo. Você está satisfeita com o seu guarda-roupa? Não. Nem um pouco. Primeiro porque eu engordei muito. Então todas as roupas que eu tinha, do estilo que eu gosto, não dão mais. E porque também eu não encontro com muita facilidade roupa pra mim, assim. Mas quando eu encontro, eu sou super feliz. Tipo essa camisa aqui que foi R$7 do Batman e eu uso ela a vida inteira. Sou apaixonada por essa camisa. É uma camiseta que está por cima de outra camisa. Então assim, quando eu encontro eu fico super satisfeita. Mas quando eu não encontro, eu não fico. E isso é uma coisa que me incomode muito. Tem roupa pra gordinha? Tem. Mas as que eu encontro, que eu encontro com o tecido que eu gosto, com as cores que eu gosto, são esquisitas. Ou tem muito peito, ou tem muita bunda e fica parecendo que é um saco. Sabe? Pegou e amarrou com uma cordinha. Então fica difícil. Qual sua cor preferida e o que mais predomina no seu armário? Qual foi a cor preferida? Já falei preto, gente. Eu amo preto. Minhas cores preferidas são preto, vermelho, cinza e marrom. São as cores que eu amo, assim. Que se eu pudesse, eu só usava essas cores. Mas, como eu disse, a dificuldade de encontrar roupa, né? Não me permite. Já teve algum outro estilo antes desse meu estilo? Sim e não. Sim e não. É tipo assim, eu não perdi o meu estilo. Realmente, é porque não tem aí muita coisa do meu tamanho, né? Mas, eu já fui um pouco mais travosa. Na época que eu fui mais magrinha, eu era bem mais travosinha. Porque eu gosto desse estilo mais fechadinho mesmo, sabe? Não é questão de ter um grunge, um gótico. Um estilo assim eu nunca tive. Eu sempre alternei. Sempre foi essa porra doida aqui que eu sou. Mas, não, eu sou a mesma coisa que sempre. Eu acho que eu era um pouco mais doida só. Porque eu fazia umas coisas meio bizarras, meio esquisitas. Mas, é a mesma coisa que eu faria hoje. De boa. Você sofreu ou sofre algum preconceito por causa do seu estilo? Como foi? Sofri muito. Eu sofri muito preconceito pelo estilo que eu tenho. Pela minha maneira de ser. É da minha família. Tem que falar, eu não posso mentir. Sempre veio mais da minha família. Sobre o meu estilo, tá? Sempre veio mais da minha família. Sempre criticaram muito. Sempre falaram, ai, bota uma corzinha. Sai um pouco mais menininha. Ai, que coisa horrorosa. Parece uma assombração. Sempre ouvi essa piada. Isso só parou mesmo quando eu fiquei com 21, 22 anos de idade. Que foi quando minha mãe me abraçou e falou assim, é, não tem mais jeito. E eu falei, é, não tem mais não. Eu também não ligo não. Tipo, mas quando eu era mais nova eu ligava, eu ficava bem chateada. Hoje eu tô... Né? Olha só, com esse estilo, mas eu sou uma pessoa super legal. Então, não tô nem aí pro que eles pensam. Mas, fora em mercado de trabalho, nessas áreas, puro estilo, pro meu jeito de ser, não. Eu trabalhei na marinha tendo esse estilo. É, eu trabalhei com advogados tendo esse meu estilo. Onde você compra a maioria das suas roupas? Gente, eu compro muito na Citycall. Eu compro na Reni, eu compro na Marisa, eu compro na internet, eu compro na lojinha, eu compro em camelô. Onde eu encontrei a roupa que eu goste, tô lá, tô topando. Não tem frescura, não. Nunca tive. Nunca tive, merda, desde pequeno. Roupa pra mim é pra ser usada e pronto. Entendeu? Não é pra ser um painel. Eu não sou outdoor. Tem alguma loja online favorita para indicar? Tenho, gente. Eu tenho uma loja online que eu sou apaixonada por ela. Que é a Vontem, onde ela vende a minha coleção de bolsas do Roqueiro e Vaidosa. Que é uma coisa mais linda que a outra. Eu tenho que gravar pra vocês o vídeo, mas teve tanta coisa na minha vida que eu não consegui gravar esse vídeo. E eu vou gravar um especial pra vocês falando sobre essa bolsa. Então, tem minhas coleções lá. São lindas, lindas, lindas. E, claro, que é a minha loja favorita, né? Algumas fotinhos das minhas bolsinhas. Não é lindo, gente? É a coisa mais linda. Então, é a minha loja favorita. Também tem a lojinha da Bruxa Mimada. E em breve terá a loja da Roqueiro e Vaidosa. Ó, já tô falando. Quais são os acessórios que não podem faltar pra mim de jeito nenhum? Bolsa. Sapato, gargantilha, que eu estou sem. Mas eu não estou sem gargantilha porque eu estou sem gargantilha. Eu estou sem gargantilha porque tá tudo guardado, porque a gente tá em obra. Mas gargantilha pra mim, gente. Gargantilha pra mim é tudo. E piercing. Eu amo piercing. Então, é uma coisa que não pode faltar. Qual o estilo musical que eu mais ouço? Rock. Rock é o que eu mais ouço. É rock, gente. Eu amo rock e dentro do rock eu não tenho nenhum estilo favorito porque eu acho isso uma tremenda, uma bobeira. Porque, na verdade, uma coisa tem a ver com a outra, uma coisa ligada com a outra, uma coisa nasceu da outra, enfim. Eu gosto de rock. Usei um estilo musical que não me agrada. Por quê? Por quê? Todo mundo sabe qual estilo musical que não me agrada, gente. Eu não gosto de funk. Eu não gosto. Eu deixo isso bem claro pra quem quiser ouvir também. Nada contra quem gosta. Quem quer rebolar, pode rebolar. Nada contra. Até as duas minhas amigas pra caramba com o funk. Mas eu, a Pitu, não gosto de funk. Eu não gosto. Eu acho o estilo de música... Eu não gosto. Se você gosta, não tem problema. Vai curtir a sua onda aí. E a última. Qual a banda que me levou a apreciar o metal rock dark? Gente, vamos lá. Eu já expliquei no vídeo que eu fiz aqui, ó, de rock nacional. As minhas favoritas do rock nacional. Que quem me trouxe, assim, pro rock and roll mesmo, de parar pra prestar atenção, porque eu já conhecia outras, mas foi a que me fez parar pra pensar e, porra, caralho, que letras fodas, que pensamentos fodas. Então, foi a Rita Lee e eu não tenho vergonha de dizer isso. Tem muita gente que vai ter vergonha porque a Rita Lee é porque é nacional, porque o seu valor é internacional. Olha aqui. Foda-se, tá? O meu foi a Rita Lee e eu sou muito feliz por isso. Então, terminou a tag e vocês conhecerem um pouquinho sobre o meu estilo. Estilo da Roqueira e Validosa. Que é uma coisa bem normal, bem comum, como você tem aí o seu do outro lado. Eu sou uma pessoa normal, gente. Normal. Tá? Mais uma vez, lembrando que esse vídeo é uma participação com o grupo Coab Alternativo e todas elas estão linkadas aqui embaixo. Não esqueçam de me seguir no Instagram, Roborroqueira e Validosa, pra gente ficar juntinho, pertinho e saber que vocês estão gostando do conteúdo. Isso é muito importante pra mim. A prioridade é saber que vocês estão gostando do conteúdo. Se você gostou da tag, se identificou, comenta aqui embaixo e, ó, aperta, mas com força, bombardeia esse curtir aí pra que eu traga outras tags, tá ok? Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau. Tchau.